Na nova semana de Malhação, sonhos Duca e Allan finalmente se encontram, mas são seguidos pelos capangas de Heidegger e Lobão. Veja o resumo completo dos capítulos de 31 de maio a 4 de junho da novela Tim da Globo com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! Na segunda, 31 de maio, Orelha traça um plano para divulgar a banda Galera da Ribalta. Enquanto isso, Heidegger exige que Nath descubra quando Duca encontrará Allan. A turno insiste que Karina participe do clipe da banda de Pedro. Já Nath conversa com Duca e Gael, e Bianca se revolta contra o pai. Cobra tenta se desculpar com Jade, que o esnoba. Nath pede notícias sobre Allan, e Duca diz à avó que pode confiar na lutadora. Em seguida, Dalva afirma pra Gael que Nath está mentindo. Karina pensa em participar do clipe de Pedro. No final, Jade aprova o presente de Cobra, que surpreende a menina na praia com os amigos. Na terça, 1º de junho, Cobra se declara pra Jade. Logo depois, os dois roubam os pertences de Bianca e a deixam sozinha na praia. Pedro se emociona com a gravação de Karina pra seu clipe. Lucrécia descobre que está com câncer de mama, e Edgar a apoia. Orelha e Morgana partem pro Japão. Enquanto isso, Bianca percebe que foi roubada e se desespera, mas Henrique a socorre. Jade desconfia do comportamento de Lucrécia. Bianca e Henrique se interessam um pelo outro. No final, o personagem de Michel Joelsas surge na ribalta pra ver a filha de Gael. No capítulo de quarta, 2 de junho, Edgar permite que Henrique participe de sua aula. Logo depois, Jade e João implicam como novato. Nath segue as orientações de Heidegger e pede que Duca apresse o encontro com Allan. O neto de Dalva beija a lutadora, que se declara pro rapaz. Allan e Duca combinam o encontro pra entrega do dossiê contra Khan e pedem que Nath fique de fora. Enquanto isso, Dalva e Gael se preocupam com Duca. Nath não revela a Heidegger o local do encontro dos irmãos lutadores. João ofende Dandar e René intervém. Henrique e Bianca se beijam. No finalzinho, Lobão diz a Heidegger que sabe onde é o local do encontro de Duca e Allan. Na quinta, 3 de junho, o advogado impede Lobão de ir ao local do encontro entre Duca e Allan. O dono da Khan desconfia da namorada e apreende seu celular. Henrique avisa a Bianca que voltará pra São Paulo e prepara uma surpresa romântica pra menina. Enquanto isso, Lobão descobre que Nath é ex-namorada de Allan. Edgar incentiva Lucrécia a contar a verdade sobre sua doença pra Jade. Já Heidegger pede que Cobra vigie Duca. Gael, Dalva e Duca ficam apreensivos com a proximidade do encontro com Allan. No final, Lucrécia flagra Jade arrancando seus fios de cabelo. No último episódio da semana, na sexta, 4 de junho, Lucrécia se emociona e pede que Jade cuide mais de si mesma. Duca se prepara pra encontrar Allan e Cobra alerta a Heidegger. O ex-namorado de Bianca vê a aspirante à atriz e Henrique se beijando. João se emociona com a partida do pai. Dalva tem um mau pressentimento. Em seguida, Duca chega ao local do encontro, sem perceber que está sendo seguido pelos capangas de Heidegger. Lobão chega à Pedra do índio e sabota a moto de Allan. Os netos de Dalva se encontram, observados por Sidney. Logo depois, os dois conseguem fugir dos capangas de Heidegger. No final, o dono da Khan avança com seu carro contra os dois irmãos. Será que Duca e Allan conseguem sair dessa? Fique de olho em tudo que vai acontecer em Malhação Sonhos com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!